A Gaiola das Loucas conta com José Raposo, Carlos Quintas, Rita Ribeiro, Helena Rocha, Joel Branco, Hugo Rendas e Sara Lima, à frente de um elenco de 58 atores, cantores, bailarinos e músicos numa mega produção de Filipe La Féria. Mercedes Cristal, veste e vais já para o palco. Eu também não vou para o palco. Estou farta de vetetas veias e de cadentros. Tu achas-te superior a mim por seres homem. Eu não sou nada por ser mulher. Tu não és mulher. Canalha perverso. Não faz isso, patrão. Se eu cheguei a este estado, foi tudo por culpa dele. Segundo La Féria, que adaptou a história de forma a encaixá-la na sociedade portuguesa, para além da parte musical, aborda assuntos ainda tabus da nossa sociedade. Canalha. Senhoras, mandei-lhe carro. A Mercedes já repetiu o número duas vezes. E quanto mais ela repete, mais escabrou-se e torna o ambiente. O que é que eu faço? Manda entrar a bela Dominica. Não! Faz as malas. E esta noite, Zaza anda a por mim. Irá atuar para a última vez. A gaiola das loucas. Zaza é a atração principal desta gaiola das loucas. Um transformista que trabalha num cabaré em Cascais e que vive há 20 anos com Armando, o dono da Casa dos Espetáculos. Já serão apresentados pessoalmente. Vamos, Arnaldo, vamos. Mouros. É, pai. A minha filha casada com o Mouro e o sogro do Mourinho. Pai. A vida do casal acaba por se complicar porque o filho de Armando quer casar com uma rapariga de uma família conservadora que não aceita uma relação homossexual. A culpa é toda a tua, Maria do Céu. Bárbara. Foi complicado para os atores habituarem-se a saltos altos de 18 centímetros e aprenderem a movimentar-se como mulheres. Dezenas de perucas e vestidos fazem parte do luxuoso guarda-roupa pensado ao pormenor para transformar homens em mulheres. O público entrou em delírio. Foste divina, fantástica, maravilhosa. Hoje ultrapassaste desastado. Eu sei, eu dou muito de mim. Mas é que nem a guia-se carlada e nos seus tempos áureos. Oh, Glácio. Invejosas. Mazinhas. Suas pecas. Vamos nos queixar ao sindicato. Ai, vamos, vamos. Travecas. O Armando obriga-me a trabalhar com estas travecas de segunda ordem. Filipe Laferia garante que esta é uma das suas produções mais caras de sempre. Guarda-roupa assinado por João Rolo, equipamento de som, alta tecnologia contribuíram para um valor elevado. Eu ouvi combinar tudo. O encontro é às 11 da manhã. Ela está podre de rica. É diretora da Bloody Works, a maior multinacional cosmética. E pensar eu que a conheci quando ela era turista no casino. A Gaiola das Loucas envolve mais de 120 pessoas, entre atores, cantores, bailarinos, músicos e técnicos. Este é um dos musicais mais caros de sempre e diz Laferia o melhor que ele já fez. E aí E aí E aí